A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o desmatamento ilegal no interior do Pará. Sete servidores públicos foram afastados e quatro empresas suspensas pela justiça. A operação foi realizada no interior do Pará, em Belém e em Peratriz, no Maranhão. 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. As investigações começaram há quatro anos. Não houve ainda mandados de prisão, mas entre os envolvidos estão madeireiros que fazem a extração ilegal e que financiam até a falsificação de documentos, servidores de secretarias municipais de meio ambiente e até policiais, entre eles rodoviários federais, que repassam informações privilegiadas aos criminosos sobre as operações e recebem propina para liberar madeira irregular. Sete servidores públicos já foram afastados das funções e quatro empresas tiveram atividades interrompidas por ordem da justiça. A madeira era retirada de terras particulares e públicas, entre elas, territórios indígenas. Os crimes investigados são crimes ambientais de extração ilegal de madeira, exploração econômica de floresta nativa. Para o diretor de políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, falta um plano de proteção da região. O que foi apresentado até hoje não condiz com o plano da envergadura necessária para se atuar na Amazônia. Ou seja, você não tem objetivo, você não tem estratégia, você não tem metas concretas, não tem uma articulação integrada de vários órgãos. O Greenpeace denunciou em nota a liberação pelo governo federal de exportação de madeira nativa sem autorização do Ibama e atribui a atitudes como essa o recorde no desmatamento. 600 servidores do Ibama assinaram o manifesto enviado ao Conselho Nacional da Amazônia, que pede, entre outros pontos, realização de concurso público. O último foi há 11 anos. Hoje são, em média, 24 fiscais por estado. O governo federal também tem sofrido pressão de fundos internacionais. É um risco de descredibilização do país frente ao mercado internacional. Ou seja, você tira os investimentos, tanto de fundos quanto de bancos, de outros interessados em investir no Brasil e na região. O governo federal não se pronunciou até o momento.